Bom dia! Comecei no último vlog de viagem, no último destino, então se vocês gostam de vlog já deixa o like, se inscreve aqui embaixo no canal. Se vocês perderam algum vlog de viagem, voltem nos vídeos. Me sigam também lá no Instagram que eu tô postando vários stories e vamos começar! Bom, a gente já tá há dois dias nessa marina, que é em Nassau, aqui em Aflãs, por causa do tempo a gente não conseguiu sair antes, mas amanhã a gente vai sair. Então a gente acordou, a gente acordou até um pouco mais tarde, tivemos algo mais levinho hoje, aqui no barco mesmo, e vamos jantar num restaurante de carne que tem aqui no hotel e eu vou postar tudo pra vocês. Gente, agora são quase 3 horas, a gente vai avançar a fauda, oi. A gente vai falar uma coisa leve, porque a gente vai jantar num restaurante. Olha o almoço. Ai, que delícia! Batata, frango, é batata, né? Batata, frango, safadinha. Nossa, que delícia. Depois do almoço a gente vai fazer a unha, dá um jeito, só tem essa cor, que desgraça. Nossa, essa cor é desgraça. Mas é o que tá tendo. Agora a gente já terminou de fazer a unha, já secou um pouco, a gente tá indo na jacuzzi. E eu vou mostrar pra vocês o céu daqui. Olhem o céu daqui. Tá ametecendo, olha que lindo. Já são 8 horas, todo mundo de banho tomado. A gente tem reserva 8h30 num restaurante aqui no hotel, então a gente vai bem perto da Marina, um restaurante de carne. E amanhã a gente vai partir bem cedinho, então a gente deve jantar. Talvez os meninos queiram ir no cassino do hotel. E aí depois dormir, que amanhã é 6h da manhã, a gente tá já indo embora, porque como a gente perdeu 2 dias por causa do tempo ruim, a gente vai sair muito cedo amanhã. E é isso. Gente, esse é o dia que eu mais tô bonitinho. Os outros dias estavam dentando muito, então eu tava com um pouco de frio, então eu saía com roupa assim, um casaco por cima. Tô com shortinhos pretos, essa blusinha. E tá apitando o ar-condicionado. Mas enfim, eu vou lá. E eu mostro pra vocês. Bom dia. Fazer a cara de sono, eu literalmente pulei da cama. São 11h da manhã, a gente tá viajando desde as 6h, e agora a gente tá chegando da alta marina, então eu já vou acordar. E aí eu vou mostrar o dia de hoje pra vocês. E agora eu vou pulei a gente, me pra cá. E é isso. Olha pra vocês verem. Só pra vocês entenderem, a gente ficou 3 dias na marina da Florentia, aquela marina que tem uma super infraestrutura, o hotel, e a gente não conseguiu sair antes por causa do mau tempo, a gente não tinha que tentar mais o meu certo. Então agora que a gente chegou no nosso próximo destino, que é uma marina totalmente diferente, é uma marina que a gente só vai deixar o barco realmente pra dormir, e vai ficar saindo durante o dia. Então é isso. Gente, agora que a gente tá parando, olha a cor da água. Só dá uma olhadinha pelo vídeo mesmo, que tá sujo. Bizarro, né? Nessas ilhas as águas são todas dessa cor. Vou aproveitar, apesar da zona que a gente acabou de acordar, vou mostrar pra vocês rapidinho o nosso quarto. Tem essa mesinha, delícia. E o banheiro. E o chuveiro. Já ia vir mostrar o meu lookinho pra dar uma volta na marina, porque eu achei que a gente ia primeiro mostrar pra eles, mas não, a gente tá primeiro parada no meio do mar, pra dar mergulho e tudo, e só as três horas a gente vai pra marina, ó. Eu achei que o outro lado era a marina, que tá fechada de mel, mas não, a gente tá no meio do mar. Então eu vou tirar esse hot paint, porque tomar sol com isso não dá, mas só que eu queria mostrar. Depois pra marina eu vou pôr isso. Eu trouxe uns três biquinis assim, esse nem é biquini direito, mas eu trouxe os três biquinis desse modelo, eu acho que valoriza muito o meu corpo, eu gosto muito quando ele fica acima do umbigo. Mas é isso, então eu vou me trocar, e aí a gente vai tomar sol aqui no barco, dar mergulho e essas coisas. Agora sim, de biquini a gente tomar sol, tô com esse parião, mas tô de biquini. Vou pegar aqui minha coisinha, minha necessaire, o protetor solar e as coisinhas, e vou lá pra cima. Ele acha que ele vai encontrar um tubarão. Bruce, quer encontrar um tubarão? Não. Então, olha pra cá, dá um oizinho. Fofinho. Agora eu vou comer um bichinho de café da manhã, a cerveja e eles me ativerem. Oi. Bom dia. Tá bom. Vou mandar de ver aqui agora, pra soltar. Sim. Ó. Deixa eu ver se eu me queimei um pouquinho. Chocada. Isso foi de favora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ó, agora eu consigo mostrar de pertinho pra vocês. Agora, gente, ó, tá na areia mesmo. Olha isso, elas se camuflam. Quero ver a Jovenel levar uma rabada delas. Chegamos na marina que a gente vai dormir e olha aqui, um monte de tubarão. Vou mostrar pra vocês mais de perto. E aí ele tem uma prainha, hein? Por isso que os tubarões ficam aqui, ó. Eles limpam o peixe e jogam os restos no mar. Ó, olha aqui. Olha isso. Vai, Igor. Beleza, ele mandou pra uma só. Eita, achei que ia ter uma briga dos tubarões. Não falou. Foi de uma só. Jogou um peixe enorme. A gente tá andando de bike na ilha. Essas bikes que são meio podres. Ó, o Igor trocou de bicicleta comigo. Aquele tandem que era a minha primeira bicicleta é uma horrível. A gente descobriu que eles gostam de frango e rango de parma. Agora eles estão subindo. Bruno, você é louco. Bruno, cuidado. Bruno. Igor, olha o documentário do Netflix, não perde. Olha isso. Bom dia. Aqui já são quase 11 horas e já tô pronta. Só falta pôr o biquíni. A gente tá chegando na Ilha dos Porcos, o lugar que eu mais tava animada pra voltar. Tô muito ansiosa. Em 10 minutinhos a gente chega. Então agora eu vou pôr só o biquíni. Porque de resto já tô pronta. Até fazer um pouco de benitinte aqui. Pra dar uma corzinha pras fotos. E hoje, depois da Ilha dos Porcos, a gente vai pra Marina, que tem uns tubarões que a gente pode nadar. Que a gente vai dormir hoje e amanhã lá. Então eu vou gravar esses dois dias pra vocês, que eu acho que são as coisas mais legais pra mostrar. E é isso. Vamos trocar e assim que eu chegar lá eu vou mostrar pra vocês. Bom, já tô pronta. Só vou pôr um aparelhozinho por cima. E agora vou esperar chegar. Olha o tamanho desses porcos. E tem um filhote aqui. Olha esse rovinho, fofinho. Oi, fofinho. Olha, amor, ele tá atrás de você. Ali o pão, com o Bruno. Não, cara. Pera, não tem. Me abriu a boca, mano. Pelo amor de Deus. Me ajuda, gente. Já tamo chegando na próxima Marina. Olha a cor da água. Toma, tomando solzão. Olha o sorrinho. Oi. Oi. Fofinho. Sentada vendo tudo o mundo. E é um fofinho. Vou aproveitar que a música tá baixa. Acabei de passar creme no cabelo. Lavei com água doce. Pode não, né? Porque é água com água doce. Agora eu vou tomar um solzinho. Vou mostrar pra vocês o creme que eu usei. E os meninos estão aqui nadando, ó. Ó, eu usei esses dois. Esse. E misturei com esse aqui. Enquanto não sai o almoço. Tenta abrir um vinho. A Giovana vai tentar abrir um vinho. Sei o almoço. Ó. Nossa. Oi. Eu mandei muito bem. A hora do almoço. Saladinha. Batata. O que é isso, ó? Peixe, talvez? Peixe. Eогuopia faz um brim só. Temi um... Posso ir se dar não. Tá com meninas.